Tá gravando? Tá gravando? Ah, aqui. Olá, eu sou a Sônia Crianta. Quero convidar todos para um evento muito especial. É um leilão de obras de arte das minhas amigas, as antepintoras. Nunca viu? Olha uma delas aí, em plena criação. 29 pinturas antológicas exclusivas vão a leilão no dia 15 de junho, às 20h, lá no Zô de São Paulo. Vem ver de perto! Além disso, vários outros artistas participarão do leilão, com obras de arte, ilustrações, cartuns e muito mais. Incluindo 25 cliques belíssimos, feitos por fotógrafos brasileiros. Toda antalhada brasileira agradece. Ah, e já estamos na internet. Adicione a gente no Facebook, evento Antas Pintoras 2011. E também no Twitter, arroba artes de antas. Então não esquece, é dia 15 de junho, às 20h, no Zô. Espero você lá, hein? Não esquece, é dia 15 de junho, às 20h, no Zô.